Fala aí pessoal, aqui é o Venn Xtreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal, galera. Tô aqui com os Xtreme bolado, tentando sobreviver, e um deles maldinho tentando nos matar. Tá aqui Diego, e aí Diego? Olá, olá, olá! Beleza? Bom, mano, mafio! Uuuh, fala aí pessoal, mafio aqui, mané! Milkshake bolado! Fala aí pessoal! E galera, matador tá a nossa enfermeira, mano, os bacon. Yo, fala aí, vou matar todo mundo. Tô a enfermeira, bacon? Só a enfermeira, não foi a enfermeira, bosta. Ela tem o olhinho? Brilhante? Tem? Não, não sei, não sei se tem. Morreu? Eu acho que não. Acho que a enfermeira morreu, teve alguma dor de barriga, parou de falar. Bacon? Tá concentrado. É, o microfone do bacon ficou ruim, galera! Que abro! Beleza, beleza! Nossa, mano! Então galera, vamos mudar o peito de sal então, galera. Vamos pra eles não escutarem mais tão, né? Isso aí, é um bichão aqui, ó. Segue o bonde. Pega o bonde! 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 Aterroriza, mano! Aterroriza! To sozinha em casa, velho! Então, daqui a pouco ela chega aí, do teu lado aí, né? Puxa teu pé de noite! Não, velho! Vou parar com essa porra! Já vem aqui já! Nossa, velho, tá! Pé de mim, velho! Vá um cocodilo! Caramba, meu irmão! Caraca, tu sai daqui, velho! Pegou o milk! Me viu! Ih, me pegou! Poxa, eu tinha visto uma caixinha aqui agora há pouco, mano! Perdi! Olê, trolei! Olê, trolei! Pote sua mão em cima da minha! Pegou, pegou, pegou! Tá aqui, consertando os motôô! Só conserta, meu filho! Beleza! Essa roupinha da menininha é bonitinha, não é caveirinha. E essa aí é a mais virada. Estilosa, mano. Calcinha rasgada. Levioso. Vai, Fran, roupa durada. Veio que tá sem microfone, não tá sem ver, não. É, ele não escuta a gente também. Ele tá escutando, Fran. Fora aqui o mundo. Caraca, o Márcio passou na frente dele, velho. Ele não viu. Nossa, bugou tudo aqui, velho. Ele vai vir aqui. Já tá aqui, já. Pra ele é melhor, tipo, ele tá quietinho. Ele se concentra mais, tá ligado? Cara, o que é que é, velho. Velho, a gente consertou nem o motor, não? Já, velho. Pegou, Diego. Ai, socorro, velho. Ele me deu uma puxada. Puta. Salvou o meu que machina, filho. Salvei. Eu salvo o meu, tô vivão, já tô fazendo um motorzinho aqui. Já salvou o meu, tô com o motorzinho aqui. Tô quase pronto ali, quietinho, meu irmão. Ele veio aqui. Relaxa. Ele agora tá concentrado. Tá. Aí, ó, já é o segundo motor, hein? Ele tá aqui perto perto. Ele vai me pegar. O que é, rapaz? É, mão de Jailson? É, mãos leves que tu tem, na verdade. Nossa senhora, ele tá na minha frente. Ele tá perto da casa grandona, quebrada. Velho. Eu tava quietinho lá, montando ali. Nossa, o que é isso aqui, mano? Meu Deus. De novo. Aí vai arrumar outro motor, hein? Caraca. Tá, já tá. Esse aqui já tá. Ô, louco. Quanto? Falta três. Vamos trabalhar aí uma fileira. Tô trabalhando. Eu tô procurando, mano. Ah, Phil, tem um motor melhor aí com 70%. É, deve ser esse aqui que tá na minha, no meu pâncreas. Você tá, quem que é do normário aqui na frente? Ah, tu e tua boca é enorme, velho. Meu Deus. O Renan é muito esperto, velho. Não, não sou ele. Não, ele não escuta a gente. Ah, ele escuta, ele não fala, mas ele escuta. Ah, tá. O Marfil Pilandro falou que ia tirar ele. Tira ele, velho. Rapaz, eu passei agora raspando nele na hora que ele bateu no freno, velho. O Marfil me drolou, velho. Ai, ai, ai. Mete pé, mete pé. Ai, ai, ai. Vai vir correndo pra cá. Tô precisando aí. Não vaza, só vaza. Mano, eu fiquei sendo puxado pra ele. É o poder, mano. É o poder, ele tá com o poder novo. É. Eu fiquei sendo puxado, velho. Grudei nele. Cara, é sério isso é um poder? Sei lá, minha bonequinha tava tentando puxar ela. E a puxada pra trás. Venoni, corre. Corre, corre, corre. Bom, galera. Eu estou... Deveras preocupado porque estou que nem uma Peppa Pig aqui pendurada. Tá pendurado? Tô pendurado. Cara, não tá dando pra ir aí não, rapaz. Tô de boa aqui ainda. Eu vou com os resmotores aqui primeiro. Ai, ai, ai. Não, não. Vou te consertar, Mafio. Oi? Vou te consertar. Me conserta do gancho. Renan, tá pendurado? Vou ir pro gancho agora. Foi mal, Mafio. Ai, minha amiguinha. Foi mal, foi mal. Não. Peraí, Renan. Ai, já. Não fique em pânico. Caralho. Caralho. Que corte as que eu quero fazer da vida, velho. Diego, não fica perto dele, mano. Ele te pega, ele te bate e não estão segurando. Socorro, socorro. E agora? Faz o motor, faz o motor. Deixa eu aqui que eu já vou morrer. Beleza. O problema é esse. Tem três motor e nós somos dois. Nossa! Ah, Bico. Vai ficar guardando caixão mesmo? É? Ele já conhece a nossa técnica. Ah, velho. Ele é guardador de caixão. Guardador, velho. Guardador de caixão. Ele vai pra aquela distância estratégica, sabe? Que daí ele só volta no pulo. Aham. No pulo do gato. Maldito, velho. E o treino liberou o gancho pra ele me pendurar. Maldito. E eu vou ficar aqui até quando. Ninguém vai me salvar, hein? Agora tu tá esperto. Agora tu tá esperto. Ai, caraca. O louco. Ai, tava chegando no gancho. Para de se ferrar, velho. Mano, eu não encontro um motor bom, velho. Falta três motores. Meu Deus, velho. Olha o alçapão ali atrás, já. Aonde? Que esperto já, pra fugir. Aonde, o Milk? Tu tá na minha tela? Tô, tô na sua tela. Ali, ó. Isso, isso. Dobra ali. Não, direita, vendo. Aí, esquerda. Ali, ó. Olha, passou lá atrás. Ah, não fala não, velho. Vem, vem, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver aqui. Vixe, fica aí, fica aí. Caraca. Enquanto isso, nós estamos aqui com o Certo. Ai, foi mal. Eu tenho que ir. Só uma fisgadinha. Nossa senhora. É outra pra ficar feliz. Opa, outra pra ficar mais feliz ainda. Rapaz. Ai, foi mal. Eu vou te matar, desgraçado. Você tá ligado que o Benko vem isso, né? Mano, bata a fisgada. Maldito, rapaz. Eu tava quase bom já. Ele me deu um monte de sessão de porrada. Não é grande, não, velho. Velho, na moral, mano. Vai se ferrar, velho. Velho, essa bruxa é muito terrorizante. Vai se ferrar, mano. Maldito, rapaz. Eu vou te matar. Ela é muito terrorizante, velho. Eu vou acertar teu lombo também, saludo. Foda-se. Vai ficar cá. Velho, eu fiquei com uma fio pra ele me acertar rapidinho. Ele me deu umas três puxadas ali que eu falei, agora vem a bruxa, né? Essa menininha aqui sai do gancho? Nossa, velho, tem menina pendurada aí. Eu sou eu. Opa. Olha, ele ligou um coco de linho. Canta não, velho. O lado de cá é furada. Bora que o mundo é nosso. Bora. Bora. Isso. Pra bom entendedor, só uma paradinha basta. O cara tá bom. O Valdir tá me atacando. Gente, socorro. O Valdir tá me atacando. Ai. Foi mal, passou um pouquinho. Esse aqui tá pronto, Mafio? Será? Não, não, não. Falta um pouquinho. Caramba, velho. Vem. Só um toque nerviosa da gente, ó. Hummm. Leviosa. Ô, Viana, onde é que tu comprou essa roupa aí, velho? Eu quero a roupinha dessa pra mim também. Eu comprei no... Ô, Diego, eu me agotando aquilo na chombo lá no... No brechó. Não, mano. Oi? Aquele daquelas lojas lá de roupa. Qual loja? Aquelas lojas, tem um monte de lojas juntos. Ai, ele morreu. Nossa, velho. Ele já chega me matando, velho. Moleque chato. Caraca. É horrível, velho. Maldito. Tu ligou esse aí, mano? Não. Como assim? A roupa não veio com o shopping do seu elogio, não? Aquela importada? Não, aquelas lojas de roupa. Esqueci o nome, mano. O filete. O filete. Eu tava quietinho, velho. Não é free shopping, não, velho. É aquela outra coisa. Outlet. Outlet. Ah, comprou na Outlet? É, velho. Comprei na Outlet. Eu acho que ele tá querendo cheirar teu cancote aí, hein, vendo? Já tá, já tá comigo no colo. O vendo travou ele na parede. É, sou o mal. Deu, vendo? Eu tô no espaço, tá ligado? Não vai dar tempo de chegar aqui, eu acho. Quer que eu conte a história, Veno? Que história? Olha que pilantra. Eu aumento, eu falo que você foi um bravo guerreiro. Só tá tu vivo? Só eu vivo. E por que tu tá parado indo me ajudar? Ele é mal, velho. Caraca, velho. Ele é pilantra. O Marfil é mais pilantra. Meu Deus, velho. Agora não vai dar tempo, não, mano. Não vai, não. Eu quero abrir minha porta. Ficou lá 3 minutos parado. Marfil é pilantrão. Ele é pouco dele também agora. Bem feito, tomar que morra todo mundo. Olha como que ele vem com o bateano. Não. Não, medinho. Ai, caralho. Tomar que tu morra. Não vou morrer não. Já morreu. Caraca, enfermeira do inferno. Deixa eu assistir. Morreu? Morreu mesmo? Ah, não. Ah, morreu nada. Tá no colinho dela. Igual o leitãozinho. Tenta ver a cara dela, Marfil. Calma aí. Aí. Boa, dá pra fazer um negócio bonito com isso. Essa enfermeira é de assustar, hein? É, velho. Ela é troço ruim. É do mal. Já era. Beleza, galera. Nosso vídeo vai ficar por aqui. O Mano Beacos ficou mutado, mas ele tá aí de enfermeira. Matou geral. Não fugiu ninguém, mano. Valeu aí, galera, que participou. É nóis. Deixa aquele like. É nóis, galera. Um grande abraço. Fiquem bem.